Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer make de fadinha! E não, eu não fiz as asas. Eu sei que eu falei que eu ia fazer em alguns vídeos ou que eu ia tentar fazer, eu não sei, mas eu acho que eu não dei a certeza que eu ia fazer e não rolou. Por quê? Porque eu não tive tempo, não tive coragem, então eu não fiz, tá? Não me julguem. Eu vou colocar as asinhas nas fotos, porque aí dá pra eu colocar digitalmente. Mas nos vídeos lá pro TikTok vai ser só a make fofinha, porque é isso que tem pra hoje, gente. Talvez na próxima, mais pra frente, eu pegue pra realmente fazer as asas. É que assim também, eu não tinha o material pra fazer do jeito que eu queria, eu só ia ter papelão, tinta guache e boa vontade. Aí eu falei assim, eu não vou fazer, porque da última vez que eu fiz alguma coisa com papelão, boa vontade, foram lá falar pra mim no Instagram, não vou ligar aqui, que me abalou, tá? Fiquei chateada. Então eu não ia fazer e, tipo, também eu ia precisar de alguma coisa pra aprender, ia ser meio complicado, eu não ia ter as coisas pra fazer. Aí eu desisti, tá? Não me julguem, desisti. Mais pra frente, quem sabe, eu não faço de verdade, porque eu sempre quis fazer asas, eu acho muito bonito, todo o conceito de asas. Inclusive aí uma curiosidade, né, pra duas, dependendo, eu acho que você não sabe. Mas eu tenho as costas fechadas, né, de tatuagem. E aí eu fiz um filtro dos sonhos, que pra quem não sabe é esse aqui, só que é num desenho diferente, com as rosas e tal. Mas por muito tempo eu queria fazer asas, porque eu sempre fui apaixonada pelo conceito de asas de anjo, de asas de fada, enfim, eu ia fazer de anjo. Mas aí no final eu acabei vendo uma tatuagem assim, Pinterest, né, às vezes você sabe que eu sou a menina do Pinterest. E aí eu vi a referência dessa tatuagem, ela tinha uma frase, então eu fiz algumas mudanças, eu mudei a frase pra uma frase que significava pra mim, né, que é We are all stories in the end, just make it a good one, que é tipo de Doctor Who, da série, que eu gosto bastante, que é... nós somos todas histórias no final, então só faça uma boa. Eu fiz as rosas num tom de azul, meu azul preferido, que é esse azul, que é esse azul aqui também, mas que no meu cabelo eu não gostei muito assim. Pois é, hoje eu tô falando isso, né, nem comecei o vídeo, já tô tipo, é, metralhando. Enfim, vamos fazer logo a make. Eu vou fazer ela meio que verdezinha pra combinar com as unhas, sim, eu fiz os unhas pensando na make, então hoje iremos usar a paletinha Natural, da Ruby Rose, porque ela é bem natural e verdinha e fofinha. Talvez eu use também a da Lacre 21, que ela tem uns tons verdes bonitinhos, não sei, vamos ver como é que anda. Eu já vim com a pelezinha preparada também, né, gente, pra não ter que ficar aquele vídeo longo, explicando e fazendo as mesmas coisas. Pra isso, eu já tenho vídeos pra isso, então vai lá ver, eu vou deixar aqui, né, nas cards, pra vocês irem lá ver minha preparação de pele. Também já fiz a sobrancelinha. Fiz hoje de lápis pra ficar um pouco mais natural, né, talvez eu tenha exagerado um pouquinho, talvez, mas qualquer coisa, às vezes vai dando umas esfumadinhas aqui, ó, com a escovinha, que já vai ficando show. Bom, vamos lá, vamos começar o olho. Vou vir aqui, né, claro, esfumando com, que eu vou sempre começar assim, vocês já me conhecem. É sempre um bom ponto de partida quando você tá perdido e não sabe o que você quer fazer. Então, eu vou vir com esse verde aqui, ó, que é realmente um verde mais clarinho, só pra colocar aqui no côncavo, porque aí ele vai dar uma sombrinha legal pra você ter um lugar pra começar, sabe? Eu tô pensando também, né, já que é uma fada, uma coisa fofinha, eu vou fazer aquele olho bem anime, então aqui embaixo vai ser branco e tal, que deixa aquele olho mais inocente e fofinho, né? Ó, belezinha, com o côncavo preenchido, agora eu vou vir com a da Lycre 21, que ela tem uns verdes que eu tava aqui analisando, eu acho que vai ficar mais bonitinho, então eu vou vir com esse verde aqui, ó, pra colocar na pálpebra inteira. Essa parte vai ser fácil do olho, não vai ser grande, uma grande, é, diferença não. Eu gosto de fazer o olho meio puxadinho aqui pra fora, porque eu acho que fica mais bonito no formato do meu olho, então eu vou dar uma puxadinha de leve, porque, né, como depois eu vou fazer aqui embaixo aquele olho redondinho, tem que ser mais de leve. Ó, essa parte feita, show! Agora vem a parte difícil, o que eu quero fazer é, não vai ser exatamente um delineado branco, embaixo aqui vai ser preto mesmo, mas aqui em cima eu queria fazer, é, dois tracinhos em branco, então eu vou vir com o meu delineador Intense Colors da Vivai, espero que não, isso, isso aí, ele saia inteiro, porque ele tem um probleminha aí, de vez em quando eu tiro, ele fica, enfim, ele fica meio quebrado, ele tá meio quebrado, esse delineador, e eu já comprei ele assim, o que é uma tristeza, porque às vezes nos paga caro pro negócio, o negócio vem quebrado. Então eu vou dar uma coisinha aqui na frente, ó. E aí aqui no final também. Ó, é só pra fazer isso mesmo. O negócio é, eu tenho a pálpebra meio caída, então dá um trabalhinho fazer. Olha só, fica super fofinho. O difícil agora vamos tentar fazer do outro lado, né? Ó, gente, eu fiz num olho e ficou ótimo, no outro ficou, eeeh, né? Mas tudo bem, ó. Quando eu for tirar as fotos, eu tiro foto só desse lado, porque esse lado ficou meio, eeeh, deu alguma coisa errada. Mas depois, qualquer coisa, eu dou uns ajeitadinha, mas tá bom, tá bom. Não ficou perfeito, mas tá bom, tá bom. Beleza, vamos fazer o delineado normal, então vai ser um delineadinho preto normal, mesmo fininho, vou vir até com o delineador líquido, que é o aplicador mais fininho que eu tenho. Belezinha. Aqui embaixo, como eu falei pra vocês, eu vou vir mesmo fazendo aquele olhão de anime. Então eu vou vir com o lápis branco aqui no meio d'água, só preciso achar o bicho. Açoei. E aí eu faço, ui, uma voltinha aqui ao redor, com o delineador preto. Vem olhar o de anime mesmo. Depois eu venho colando os cílios puxiços e aplicando máscara de cílios, mas vamos fazer o resto da maquiagem aqui. Eu vou vir com um blush, bem blush mesmo. Eu vou tentar vir com rosinha, mas eu não sei se ele vai pegar o suficiente. Mas eu acho que ele ia ser a cor mais fofinha pra fazer isso. Então, acho que eu vou vir com um pincel assim, ó, mais fofão, mais duro, do que um molinho. Vou vir com esse blush rosinha aqui, ele é desse trio, da My Life. Eu queria que ficasse mais rosinha, mas é que nem eu falei, eu não sei se vai pegar na câmera, então... Porque ele é bem rosa fofinho, não vai pegar. Eu vou vir com um do meio mesmo. Porque o rosinha é muito... Fica bonitinho na vida real, mas não aparece na câmera nada. E daí vocês podem fazer, ele vai passar assim pelo nariz e tudo. Vai ser aqui tudo rosita. Eu não sei se eu vou fazer contorno pra essa make, se vai ser só isso aqui mesmo, ó. Talvez seja só isso mesmo. Ahn, 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 vai ter iluminador só. Bueno. Eu vou fazer umas bolinhas brancas. Então, deixa eu achar aqui o meu pincel. Eu vou vir com a tinta da Color Make, porque, né, não vamos gastar dreneador, que é muito caro o dreneador. Eu vou vir com a tinta branca mesmo da Color Make, que é mais baratinha. Então, eu vou vir aqui com o pincelzinho, e vou ir fazendo umas bolinhas brancas aqui nesse vermelhinho. Bom, acho que é isso mesmo. Bom, de batom. Ai, eu tô bem na dúvida no que usar, mas acho que eu vou vir com um nudezinho. Então, deixa eu tirar a base... E vamos lá, cadê meu lápis, cadê o lápis aqui? O chocolate da Avon, pra dar aquela contour, né, né? E eu vim com o... Eu sempre esqueço a cor desse batom. 120, ele é intenso, ele é da Natura e é lindo, maravilhoso. E hoje, né, pra dar aquela tchan, vou vim com o... O gloss da Max Love, ele é incolor, tanto que depois que você vai usando, né, ele vai ficando assim. É da Kelly Chan. Agora, iluminador. Vou vim com o meu iluminador, da Uni mesmo, que ele... Acho que vai combinar mais com o tom que a gente usou aqui, né? E eu vou usar ele no começo do olho, embaixo da sobrancelha, no nariz, aqui no rosto mesmo. Nos lugares que eu costumo usar mesmo. Beleza, acho que de maquiagem aqui no rosto vai ser isso mesmo. E aí eu vou colocar a peruca, eu acho. Eu tô pensando se eu coloco a peruca verde, faço aquele penteadinho do Giltaro, que ficou super fofinho. Inclusive, se você não viu essa make, vai lá ver, eu vou descer aqui. Ou se eu uso a peruca loira também, que vai ficar super carinha de fada. Aí eu vou ver o que eu vou fazer, então fiquem aí, pra vocês verem o resultado. Também teremos o sorteio da maquiagem, que vai sair na próxima semana, nesse tema mais medieval. Se vocês tiverem ideia, podem comentar aí embaixo. Acho que a gente, acho que, meu Deus, de vez em quando acontece, minha discussão vai embora. Então, temos aí, acho que mais duas ou três makes pra fazer, né? Nesse estilinho, e depois a gente vai trocar de tema. Pra quem não sabe, aí eu sempre peço as ideias de tema lá no Instagram. Então não perde, arroba Andresa Lopes Oficial, tanto lá quanto no TikTok. Saem fotos e também saem transições no TikTok. Não percam, que sempre é bem legal. Se inscreve aqui no canal também pra você não perder os próximos vídeos. Ative o sininho que você vai ser notificado. Deixa o like nesse vídeo que me ajuda bastante. Compartilha também aí com todas as suas amigas, com todos os seus amigos. Pra eles virem conhecer também o canal. Quem sabe eles gostam, ficam por aqui. Aí compartilha pra mais gente. A família vai crescendo, e quanto mais a família vai crescendo, maiores os projetos vão ficando, não é mesmo? Bom, gente, então deixa eu ir lá terminar, né? Me arrumar, trocar de roupa, né? Porque uma fadinha de Iron Maiden não combina muito. E eu já volto. Voltei, Luzias. Decidi fazer capiruquita verde mesmo, pra ficar tudo num tom de verde. Coloquei o colar do Narutinho, mas eu acho que ficou bem no tema. Essa minha pulseirinha aqui, está faltando algumas pedras, mas não reparem. Tem umas pedras que tem, aí umas que faltou. É bem antiga essa pulseira, inclusive, ela é tão bonita, assim, a ideia dela, essa coisinha de flores e tal, que eu queria muito ter ela em, sabe, tipo, em coroa. Ai, eu quero aprender a fazer muitas coisas, mas me falta do dinheiro, gente. Quem sabe eu não faço um curso pra aprender... Não um curso, né? Na verdade, o que eu preciso mesmo é o material, mas o material em si é caro. Então, se vocês quiserem contribuir aqui, né, pra ajudar a pessoa a querer aprender essas coisas, aqui embaixo tem a aba de seja membro. E se você aí também é daqui de Guarulhos, gosta de umas roupinhas, eu tenho também uma lojinha de roupas pra ajudar também a patrocinar aqui o canal e também a eu fazer outras coisas. Estamos aí com algumas ideias de projetos pro futuro, então se vocês quiserem contribuir, forem aqui de Guarulhos, porque, né, a pessoa não pode entregar muito longe, porque eu não tenho carro. Então, vão lá seguir. Arroba Boutique Mames Poderosa. É minha e da minha mãe, então a gente faz tudo junto, é um negócio próprio. A gente está tentando, né, gente? Porque se não for, eu vou ter que arranjar um trabalho de segunda a sexta e os vídeos vão cair no canal. Só pra avisar, assim, que se eu arranjar um trabalho de segunda a sexta, vai ser um vídeo por semana e olha lá. E provavelmente nem vai ser make, né? Vai ser aqueles vídeos mais vloguinho, porque realmente vai ficar difícil ter tempo. Vai ser raro ter os vídeos de make. Então, vão lá apoiar, gente. Se vocês gostam aqui do canal, dá uma olhadinha, não custa nada. Vem pra Guarulhos me visitar e aí você me conhece e ainda leva uma roupa, olha só. Só que ainda ajuda, e ainda ajuda a pessoa que quer continuar sobrevivendo. Bueno. Eu coloquei a peruquita verde mesmo, porque eu achei que ficou super fofinha essa maquiagem. Eu sempre me acho fofinha com esses olhinhos assim, né, aqui embaixo branco. Aí, de maquiagem eu só coloquei realmente os cílios, né? Coloquei alguns anéis, o colar, a piceira. Coloquei esse cropped branco. E olha essa saída que eu achei, que coisita fofa! Vai ficar muito bonitinha nas fotos. E aí, como eu falei, nas fotos eu consigo colocar as asas, né? Então, eu vou fazer uma edição de pelo menos uma ou duas fotos com a asa, né? E eu espero que vocês vão lá ver e curtam bastante no livro também. Vai ter as transições no TikTok, não vai ter as asas, mas vai ficar fofinha. Vai uma vez, gente. E como eu sempre digo também, lá no TikTok sempre, sempre, sempre... Meu Deus, hoje eu tô sem dicção. Acontece. Não sei o que que acontece, mas tem um dia que eu acordo assim e eu começo a me enrolar toda falando. Enfim, lá no TikTok vai ter as transições e lá sempre sai primeiro. Então, quem vai lá ver, sempre vê o resultado primeiro e depois vem aqui ver o tutorial completinho, tá? Vejam tudo, gente. Vejam tudo. Esse anel aqui é tão bonito e ele é verde e eu achei que ia combinar, mas ele é muito grande com o meu dedo. Ele tá caindo. Bom, vamos fazer o sorteio da próxima semana. Realmente só tem mais duas até o momento, né? Às vezes, de vez em quando entra. Eu pensei muito se eu ia fazer o de fada. Foi uma maquiagem que eu fiquei bem na dúvida. E eu, no final, acabei decidindo fazer porque... Ai, eu gosto do tema. E ficou super fofinho, né? Também. Não tem as asas, mas ficou fofinho. Eu queria muito ter feito as asas, gente. Mas é que nem eu falei. Eu queria fazer ela mais leve, assim. Então, ia ter que ser com tecido, com um aramezinho pra dar sustentação. E eu ainda ia ter que pensar em alguma coisa pra prender em mim, né? Pra ficar presinha. Não rolou. Dessa vez não rolou. Mas depois eu vou fazer porque eu gosto muito desse tema. Então, quando um dia eu tiver dinheiro pra comprar as coisas, eu faço. Bueno. A maquiagem da semana que vem vai ser de camponesa. Ah, lembrando também que essa peruquinha logo, logo será usada novamente pra fazer o Zoro. Será que quem não conhece é um personagem de One Piece, meu anime favorito. E saiu o Sandy. Sim, vamos fazer o Trio Monstro, finalmente, depois de muitos pedidos. Talvez eu vou fazer também mais alguns membros da tripulação. E alguns membros aí, alguns vilões, alguns personagens que não são do cast principal, nem da tripulação. Mas que eu gosto muito. Tipo, a boa, né? Porque eu amo a boa. A boa é a minha religião. Eu amo aquela mulher. Quero muito fazer ela. É que eu queria fazer com o brinco dela, né? Que o brinco dela é bem característico. É aquela serpente. E eu não sei como fazer. Eu vou dar uma pesquisada. E vamos ver se vai sair. A Robin provavelmente vai. Porque a Robin é bem simplesinha, né? Realmente é só realmente se vestir e fazer a maquiagemzinha. Então vai sair. O Zoro é o próximo que vai sair. Logo depois eu vou fazer o Luffy de novo. Inclusive, comentem se vocês querem o tutorial de novo do Luffy. Porque eu não sei se eu vou mudar muita coisa. Só a roupa, né? Que eu realmente comprei outra roupa pra ele. Então eu tô bem na dúvida se eu gravo ou não o tutorial do Luffy. Mas talvez eu grave. Vamos ver até lá. Bom, gente. É isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não percam da semana que vem, que vai ser de camponesa. Comentem também outras maquiagens, cosplays, animes. Pra eu também ir assistindo, fazendo, conhecendo novas coisas. E eu vou lá, gente. Vou tirar as fotos e vou fazer as transições. Então até o próximo vídeo. Ainda mais erdinha. Beijos de luz! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.